O Encontro Nacional do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais, COGECOM, foi criado em 2016 e faz parte da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes. O evento que reuniu representantes e gestores de comunicação das instituições do país foi realizado pela Universidade Federal de Segipe e apresentou discussões sobre novas práticas e estratégias a serem realizadas nas instituições de ensino. Então aqui é o momento da gente fortalecer as nossas ações em defesa das nossas instituições, dentro de um momento em que a comunicação institucional tem que estar integrada e inserida no contexto de defesa e avanço das nossas instituições. Então eu fico muito feliz em poder receber aqui em Sergipe esse colegiado de gestores e a partir daqui construirmos as ações estruturantes que vão nortear as nossas instituições para os próximos anos. Esses dias de trabalho, de discussão, de debate vão permitir que as unidades coloquem na pauta, no seu dia a dia, temas de comunicação, mas também as questões que interessam à sociedade brasileira, no que diz respeito à democracia, no que diz respeito às formas de controle da sociedade sobre os meios de comunicação e também sobre o que é produzido em termos de pesquisa, ensino e extensão nas universidades. O evento que acontece anualmente vem debater políticas nacionais de comunicação para a construção de ações nas universidades federais e este ano um dos principais temas a ser discutido é a democracia. De fato é fundamental porque nós entendemos que a comunicação é um ponto central na gestão, na relação da universidade com a sociedade, com a sua comunidade interna, então temos muita expectativa que até pela agenda que está proposta e teremos ganhos, experiências trocadas aqui, certamente melhoraremos a gestão e a execução das nossas comunicações para troca de experiências. No Brasil são 69 universidades federais que procuram otimizar laços com a troca de experiências entre si, uma forma de melhorar a comunicação do ensino público. O principal motivo do evento é justamente essa troca de experiências, o COGECOM funciona como um grupo de apoio entre aqueles que estão à frente da comunicação nas instituições federais de ensino, para que a gente possa trocar experiências, partilhar aquilo que deu certo em cada instituição e conseguir assim fortalecer a comunicação nas universidades. Ainda no evento houve a participação da diretora executiva da COGECOM, Rose Pinheiro, que em seu discurso cita o desafio de realizar os encontros, mas que é algo necessário para o avanço da educação. Eu penso que a equipe aqui da UFES trouxe uma excelência para o nosso encontro, uma boniteza de tecnologia, de telão, de recursos que a gente vai com certeza elevou o nosso patamar aqui para as realizações dos nossos encontros. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.